Voltando um pouco mais de 70 dias para a seletiva olímpica que vai definir a equipe do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio, nós vamos passar a ter um pouquinho mais de encontros aqui, até para a gente discutir algumas coisas com mais detalhes e mais aprofundada análise, exatamente para você já ir preparando as emoções para aquela que deve ser a grande seletiva, a grande formação da equipe brasileira que vai para a Olimpíada. Hoje eu destaco especificamente algo que está acontecendo neste momento, que é a preparação. E a preparação tem uma coisa interessante, que são diferentes caminhos para o mesmo lugar. Basicamente, nós temos treinadores que trabalham de forma distinta, que apresentam um caminho único. Todos querem pegar a vaga para a equipe que vai para a Tóquio. Esses diferentes caminhos acabam se caracterizando exatamente pela experiência de cada um desses treinadores, o seu perfil, exatamente como eles veem, como ele interpreta a natação, mas também uma coisa chamada especificidade, porque nem todos os atletas respondem da mesma forma. Uma coisa interessante é de que diferentes caminhos podem levar ao mesmo lugar, mas não existe uma fórmula única para o sucesso. Ou seja, aquela famosa frase de que não existe plano certo, porque podem ser vários planos que vão dar um resultado positivo, mas existe um plano errado. E é, para evitar que haja esse plano errado, que tem que se cuidar para não se correr riscos. E aí riscos estão inclusos. Expor um nadador a um determinado tipo de situação, overtraining, problemas com doença, lesão e assim por diante. Então, é realmente algo muito interessante nessa programação de diferentes caminhos que vão levar para o mesmo lugar. Essa nova temporada, vamos dizer, essa temporada olímpica, ela também foi marcada por alguns treinadores que trocaram de técnico. Poxa, trocar de técnico às vésperas da Olimpíada? E se a gente for especificamente falar de alguns dos nomes que são, vamos dizer assim, indicados até com grandes chances de estar no time olímpico, correr esse risco agora? Mas eu falaria especificamente de um Luiz Altamir Mello, por exemplo, que sai do Pinheiros e vai treinar com o técnico Duda no Flamengo. E falam também do Felipe França, que sai da Unisanta e vai treinar com o Sérgio Marques no Minas Tênis Clube. Há de se convir que ambos já treinaram com esses dois treinadores, ambos já conseguiram grandes resultados com esses dois técnicos. Então, é uma mudança que talvez possa ser até para melhor. Aliás, se a gente voltar um pouquinho no tempo, os dois treinavam com esses dois mesmos técnicos na campanha do Rio 2016. Agora, nessa temporada de janeiro-fevereiro, o Parque Aquático Maria Leic vivenciou aí uma entrada e saída de atletas muito grande. Existem aqui não só os tradicionais usuários do Maria Leic, como é a equipe, por exemplo, treinada pelo Rogério Carfuggestal e o Cafu, com o Guilherme Costa e seus outros companheiros de equipe, como a equipe de Águas Abertas, treinada pelo Fernando Pocente, a própria Maria Luísa Pessanha, que treina com seu pai, o Fábio Pessanha. Mas foi uma época em que o Maria Leic recebeu o Bruno Fratos, o Murilo Satori, o Gustavo Saldo e até o Stefan Steverin, que passou por aqui. Maria Leic é o local da competição, é o local da seletiva. Nada melhor do que vir além um grande centro de treinamento, condições ótimas, tem o laboratório do COBE à disposição, ou seja, é um grande centro de treinamento. Foi um dos grandes legados, não dos Jogos Olímpicos, ainda dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007. Então é uma grande oportunidade de se desfrutar disso. E que bela administração faz o COBE, que bela gestão faz o COBE, que oferece a oportunidade para que esses atletas venham treinar aqui. Até para março está previsto, por exemplo, na primeira semana de março, primeira e segunda semana de março, a equipe do Thiago Moreno, lá do Esporte Clube Pinheiros, também está aí, talvez, vindo treinar por aqui, o que reforça ainda mais a qualidade das instalações e, principalmente, todo mundo focado para o que possa acontecer na seletiva. Esse mês de fevereiro é uma das grandes dificuldades, acho que já mudou alguma coisa em relação ao calendário nacional, é de que todo mundo praticamente eliminou as férias, porque nós estamos em ano olímpico, e se teve férias teve alguma parada de alguns dias, mas isso, já há alguns anos, já há uma mudança em relação ao calendário, essa paralisação de dezembro, janeiro, já há alguns anos, ela tem sido reduzida, no máximo duas semanas, e olhe lá, mas mesmo assim nós temos uma dificuldade no calendário nacional, que são as competições. Nenhuma das federações ainda alterou o seu calendário, porque em fevereiro já era para a gente estar competindo, e está todo mundo passando a competir somente em março. Isso obriga os clubes a fazer determinadas tomadas de tempo, porque a gente sabe que não é a mesma coisa. Por menores que sejam os resultados, os senadores precisam competir. Então a gente tem que começar a mudar, talvez, até a própria cultura esportiva do Brasil, das famílias, e eu sei que fazer uma competição gera custos, gera recursos, gera gastos, então você vai ter que, de uma forma ou de outra, fazer com que isso seja elevado, que a gente consiga diluir, e você vai começar também a competir. No máximo, segunda quinzena de fevereiro, já tinha que estar todo mundo já começando a competir. É algo que precisa ser modificado, e a gente sabe disso. Agora, no dia 14 de fevereiro, nós temos a Assembleia da CBDA, e ali sim vão ser aprovados todos os critérios e até a apresentação final do que será realmente a seletiva olímpica do Brasil, que acontece de 20 a 25 de abril no Marialenque. Com a aprovação da Assembleia, a CBDA vai tornar público a intenção de fazer deste grande evento um dos marcos na história da natação brasileira. Por que isso? Porque a CBDA tem interesse em fazer dessa competição, muito mais uma competição, um show. Oferecer aos atletas o que há de melhor, não só na competição, nos resultados, na melhor piscina, mas também há um show, um reconhecimento, uma oportunidade de visualização, de apresentação do nosso esporte. Isso é um esforço que tem sido feito, isso passa pelo crivo da Assembleia, da CBDA, a Assembleia que é formada pelos presidentes de federação, que é soberana e ela quem vai dar a aprovação final para que a coisa seja apresentada. Assim, aguarde que nos próximos dias a gente vai ter novidade. A gente se vê. Até lá.